Olha, eu mostro sempre esse cartaz, estão entendendo? Foi de uma expulsão que se fez no Museu de Arte de São Paulo e que diz assim, arte no Brasil é uma história de cinco séculos. Eu mostro esse cartaz em todo canto porque isso é um sintoma de uma coisa muito ruim que acontece com a sociedade brasileira. Olha, vocês vejam uma coisa, aqui por trás dessa simples frase tem um preconceito enorme. Arte no Brasil é uma história de cinco séculos. Isso significa que a arte no Brasil só começa quando os portugueses chegam. Quer dizer, todo o passado, o rupestre, por exemplo, no Brasil está ignorado por isso aqui. E, no entanto, essa arte rupestre existe. Está aqui uma... Isso é um baixo relevo em pedra de uma pedra enorme que tem no setor da Paraíba, na região da Catimba, na Paraíba, na Gréste. Isso é a pedra do Ingá. Vejam que beleza. É um baixo relevo. Não sei se está dando para ver. É. Parece amenorar o candelado judeu, não é? Que coisa bonita, medonha. Inclusive, tem uma estrela de seis pontas aqui. Não estou dizendo com isso que é judaica, não. Isso foi feito pelos antepassados dos nossos índios. Mas, vejam que coisa curiosa. Parece amenorar e tem uma estrela, como a estrela do Davi, de seis pontas aqui. Olhe que beleza de desenho. Isso é um desenho rupestre, da Serra da Capivara, no Piauí. As pessoas que não têm um conhecimento mais diário com a arte, às vezes pensam que isso é um viado mal desenhado. Não é, não. Isso é altamente bem desenhado. Eu gosto muito de uma história que aconteceu com Matisse. O grande pintor francês foi do nosso século, não é? Matisse, uma vez, fez uma exposição. E quando ele chegou lá, ele era muito engraçado assim. Quando ele chegou, estava um homem rindo diante de um quadro que apresentava uma mulher que ele tinha pintado. E o homem às gargalhadas. Aí ele disse, por que é que o senhor está rindo? Ele disse, por que essa mulher está com a barriga verde? Ele disse, meu senhor, isso não é uma mulher não, isso é um quadro. Não é verdade? Isso é uma coisa lógica, hein? Está entendendo? Uma coisa é a mulher do real, outra coisa é a mulher de quadro. Goethe dizia uma frase que eu acho genial. Ele dizia, o pintor que pintasse um cachorro igual aos cachorros que existem, não teria feito um quadro não, teria conseguido somente um cachorro a mais. Eu trouxe para mostrar a vocês também essa fotografia que representa uma cena do teatro indígena, não é? E eu fiz muita questão de trazer, porque se vocês abrem qualquer manual de teatro brasileiro, qualquer manual brasileiro de teatro, vocês vão encontrar duas afirmações. A primeira, de ordem geral, que o teatro nasceu na Grécia. E a segunda, que o teatro brasileiro nasceu quando os jesuítas aqui chegaram com o teatro de Anchieta, etc, etc. A mim me parece uma coisa absolutamente clara que o que nasceu na Grécia foi o teatro grego, não é? Porque o teatro japonês não nasceu na Grécia. O teatro chinês não nasceu na Grécia. Não é? Então... Pois é, é uma coisa tão clara, não é? E o teatro brasileiro não nasceu quando os jesuítas chegaram, não. Os jesuítas trouxeram uma contribuição importantíssima. Mas já existia esse teatro aqui, do mesmo jeito que já existia essa pintura maravilhosa, existia esse teatro extraordinário, que por acaso é um teatro, como o teatro grego, um teatro de máscaras, não é? Um teatro mítico, são divindades que estão aqui presentes, como no teatro grego primordial. E esse teatro tem que ser levado em conta. E foi da fusão do espetáculo indígena com o espetáculo negro e o espetáculo ibérico, que surgiu esse extraordinário teatro popular brasileiro. Que vejam que beleza. Olha que coisa. Reparem que beleza, hein? Então, aqui tem uma presença ibérica, negra e indígena. Eu falei da importância das outras etnias, eu sempre tive muita admiração pela cultura japonesa. E eu sempre dizia que o filme de Kurosawa, por exemplo, o filme de Samurai, o teatro nacional e popular do Japão exerceu uma influência fundamental. O no e o kabuki, é dali que vem aquelas roupas, aquelas atitudes, aquele modo de representar. E eu achava que para nós brasileiros, claro que eu não queria que nós imitássemos Kurosawa. Eu queria que nós fizéssemos em relação ao Brasil o que ele fez em relação à cultura japonesa. Então, eu achava que o que para ele foi o no e o kabuki, para a gente é isso aqui. Então, eu prometi que terminava logo, mas estou demorando, mas vamos acabar. Aqui é uma gravura feita pelo grande mestre da gravura nordestina, um homem do povo, que é poeta e é gravador. Chama-se J. Borges. E isso é a chegada da prostituta no céu. Ele fez um folheto com esse título, com esse assunto. E aqui está, a prostituta está chegando ali. E o diabo e o marido da prostituta estão querendo puxar ela para o inferno. E ele ainda quer dar uma facada nela. E São Pedro está ali acudindo e puxando ela para o céu. Não é? Não precisa dizer, estamos todos do lado de São Pedro. Não é? Salvando. Bom. E aí, da mesma maneira que eu procuro um teatro baseado no folheto, o meu querido amigo Gilvan Samir, que eu considero o maior gravador do Brasil, ele partiu, ele partiu, ele parte das capas dos folhetos. Do mesmo jeito que eu parto da poesia narrativa dos folhetos, para fazer meu teatro, ele parte. Essa gravura chama-se O Fazedor da Noite. O Fazedor da Noite está aqui, ele está espalhando a noite para cá. Aqui tem um homem, um pássaro oferecendo a maçã, acho que é o pecado, qualquer coisa. Aqui tem um anjo em cima do leão e um anjo refletido para o lado de cá. Essa gravura é lindíssima, dá para vocês terem uma ideia. E, finalmente, a última. Eu trouxe uma casa, uma fotografia de uma casa popular africana, que é muito bonita, e uma casa popular brasileira, que é muito bonita. Essas aqui são fotografias de outra querida amiga minha, que é uma grande fotógrafa também, Ana Mariani, e que ela... Vejam que beleza de... Vocês vejam o preconceito contra a cultura popular é tão grande que quando ela publicou um livro sobre essas casas populares, um crítico brasileiro disse que os mestres de obra do Nordeste provavelmente tinham que ter conhecido Volpe e Mondrian. Vocês imaginem o mestre de obra nosso conhecer Volpe e Mondrian. Aí eu, por brincadeira, disse ele, ele disse, olha, você aqui, você pode até... Mas você não vai perguntar isso, porque ele pensa que você está dizendo alguma pornografia, você é capaz de morrer. Você recebeu alguma influência do Mondrian, com o Maruquê? Não entende o que é? Bom, de maneira que eu chego no fim, e eu quero então dizer isso a vocês, que, como eu disse, eu não tenho... Como eu faço essa valorização da cultura brasileira, as pessoas pensam que eu tenho hostilidade a outras formas de cultura. Não tem nenhuma. Está certo? O que é que eu teria contra Dostoiévski? Não, não tem nada. E outra coisa, eu não sou um fanista, não. Eu não gosto da pessoa porque é brasileiro, não. Nem gosto da pessoa porque é popular. Eu gosto disso porque é bom. Está certo? Agora, também, quando eu tenho hostilidade a uma figura da cultura massificada, que eu não quero nos impor aí como modelo, contra esse eu tenho. Muita coisa. Tem muita coisa porque não prestam mesmo. Esse é o meu assunto. Vocês não me dêem muita corda, não, senão a gente só vai sair daqui de noite. Mas, então, eu vou concluir. E, então, eu digo, como é que nós vamos deixar de lado uma cultura como essa, que é a expressão do nosso país e do nosso povo, e que pode ser uma lição para todos nós. Deixar de maneira nenhuma. E, então, vocês que são jovens, agora, os que já estão com a cabeça branca como eu, a gente já está mais para lá do que para cá, o importante são vocês. Não me deixem cair a chama da cultura brasileira. Isso não significa nem ufonismo, nem exclusivismo, nem chauvinismo da minha parte. É, num tempo, nenhuma cultura, nenhuma hostilidade. O que eu quero é fortalecer a nossa. Porque, então, qualquer coisa que vem de fora, em vez de ser uma influência que nos descaracteriza, que nos esmaga, que nos corrompe, passa a ser uma incorporação que nos enriquece. Desculpe o desarrumado das minhas palavras e muito obrigado pela atenção que me ouviu. Obrigado. 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 Obrigado.